Agora, há pouco, um pouquinho antes da hora do almoço, o líder do governo na Câmara dos Deputados, o deputado Vitor Hugo, chegou aqui no Palácio e disse que ia para um almoço com o presidente Jair Bolsonaro. Vieram também outros deputados, deputados de governo, deputados do PSL e também deputados do Centrão. Esse almoço já acabou. Na saída, o líder do governo, o deputado Vitor Hugo, não quis falar sobre a prisão de Queiroz. Os parlamentares, aliados do presidente, saíram em defesa do filho do presidente Jair Bolsonaro. É óbvio que nós queremos que essas investigações prosperem e a justiça seja feita. Mas um viés político por trás dessa operação de hoje. E somente Flávio Bolsonaro que tem tido todo esse rigor da justiça e somente Queiroz que foi preso. Esta prisão de Queiroz, neste momento, é mais uma tentativa para denegrir a imagem do presidente Bolsonaro. É muito simples. Tem mais de um mês esse pedido de prisão. Prenderam justamente hoje, neste momento conturbado em que vivemos. Caso se comprove culpa de Flávio, que eu não acredito, caso ele tenha culpa, o próprio presidente Bolsonaro vai dizer se tem erro, vai pagar. Mas eu não acredito nessa culpa. Por enquanto, nenhuma prova cabal.